E em meio às comemorações dos 200 anos do Ministério da Justiça, que foi criado em 3 de julho de 1822, uma cerimônia em Brasília contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e autoridades dos poderes legislativo e judiciário. Na solenidade, foram entregues a Ordem do Mérito da Justiça para personalidades com relevantes serviços prestados à instituição. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Anderson Torres destacaram o trabalho de combate à criminalidade. Nosso governo já repassou mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Em 2022, temos a previsão de repasse de mais 1 bilhão de reais aos estados para investimento na segurança. Há poucos dias, a imprensa anunciou, mais uma vez, o ministro Anderson, a admiração do número de mortes violentas em nosso país. Tem, obviamente, a participação do secretário de Segurança, dos seus respectivos estados, e tem também o governo federal. Várias medidas foram adotadas por eles lá, os estados, por nós, por aqui. Obrigado. Obrigado.